Na hora de pagar uma conta, o brasileiro já se acostumou a usar o PIX. Eu gosto porque facilita a vida da gente, né? Às vezes eu esqueço a bolsa, esqueço a carteira, o celular é difícil esquecer, né? Facilita muito, mas muito mesmo a vida da gente, é muito rápido. O sistema de pagamento foi o primeiro passo rumo à digitalização da economia brasileira. Agora, o Banco Central começou a fase de testes do DREX, nome dado ao Real Digital. Então, tudo vai ser informatizado, tudo vai ser digital. E aí, o que está acontecendo, já tem países lá fora que também já estão trabalhando nisso, e o Brasil também, então, já está fazendo um teste, o Banco Central, isso é muito importante, saber que o Banco Central que está fazendo esse trabalho, para poder ter realmente uma garantia, né? Isso, aliás, é um aspecto importante, que é a garantia que a gente vai ter, que ninguém vai poder entrar, vai mexer no seu dinheiro, nem nada. Então, vai substituir o dinheiro que você tem, em vez de você ter moeda ou papel, você vai ter digital. Entre a população, a novidade ainda gera dúvidas. Nem sei o que é isso. Não sei, precisamos saber mais. Ah, não entendi, não. Acho que ainda está muito confuso ainda. Sabe como é que vai funcionar? Não. O DREX é uma apresentação virtual do real que a gente já conhece. Ele terá o mesmo valor. Um DREX equivale a um real. O projeto utiliza a tecnologia de uma criptomoeda, mas o real digital é diferente de um ativo como o bitcoin. As criptomoedas estão sujeitas às flutuações do mercado. Como acontece com ações de empresas, toda vez que ocorre algo excepcional, uma guerra ou uma catástrofe, por exemplo. Significa dizer que uma criptomoeda pode sofrer desvalorização de um dia para o outro. Já o DREX não tem essa interferência e oscila conforme a taxa de câmbio, que é determinada pelas políticas econômicas do país. A expectativa é de que as operações com o DREX comecem em 2024. Todo o controle e distribuição será do Banco Central. Inicialmente, a população não vai ter acesso direto ao DREX, só através de carteiras virtuais. Ou seja, em uma conta de um banco digital, será possível fazer a conversão de real para DREX. Um dos questionamentos é sobre o maior controle do governo sobre as movimentações financeiras. E o economista afirma que sim, será mais fácil acompanhar o caminho do dinheiro. Isso aí, indiretamente, ele vai também estar colaborando com a população nas questões até de impostos. Porque, às vezes, tem gente que paga os seus impostos e outros não. Então, com esse sistema, vai ser mais difícil você realmente fazer a sonegação. E não fazendo a sonegação, vai beneficiar todo mundo. A promessa é de que, no futuro, os serviços financeiros se tornem mais seguros e menos burocráticos. Inclusive com a possibilidade de contratos inteligentes de compra e venda de imóveis e veículos. Você vender, por exemplo, um automóvel, eu vendi um automóvel para você. Aí, a pergunta é, eu pago primeiro e depois recebo o documento do carro? Ou o cara me dá o documento do carro, primeiro o meu nome e eu pago? Olha só, uma situação meio complicada. Quando é conhecido, não tem problema nenhum. Então, nesse sistema, só vai acontecer, o próprio sistema, só vai acontecer a transação quando os dois fizerem a transação. Então, você não vai sair do seu dinheiro antes do cara dar o ok no documento. E o documento e o contrário, também, essa é a mesma coisa. Então, percebe como é uma garantia que você tem que já te facilita bastante. E, de repente, você não precisa passar nem pelo cartório, porque está fazendo direto. Olha, aí já tem uma economia aí de gasto que você tem para fazer essa transação. Para a Câmara de São José dos Campos, além de modernizar a economia, o uso da tecnologia deve garantir mais segurança nas relações comerciais. Eu acho importante, porque as tecnologias estão em curso diariamente e a gente tem que ter essa adaptação com o mercado internacional. Então, acho que são medidas interessantes que eu acho que vai facilitar para o mercado, principalmente no setor de micro e pequenas empresas. Legenda Adriana Zanotto